Professor Boscomonte, consultor internacional, o Brasil quer estreitar relações com o Quênia agora? O Brasil tem se apresentado como um grande parceiro do continente africano e agora o Quênia, um país importante do leste africano, se apresenta como um vetor de desenvolvimento das empresas brasileiras. Em julho desse ano, de 24 a 26, nós estaremos na segunda exposição brasileira no Quênia, que tem três elementos, três partes. A primeira é uma rodada de negócios, onde diversas empresas brasileiras vão estar presentes lá, inclusive com a participação do ex-presidente Lula. A segunda parte do evento se refere a conferências multissetoriais e a terceira é uma jornada esportiva envolvendo equipes brasileiras e quenianas. Como é que está a relação do Brasil com os países africanos hoje? A África tem 54 países, então não dá para dizer que a relação é com o continente, mas sim uma relação bilateral do Brasil com alguns estados nacionais africanos. Desses 54, tem alguns que são expressivos, outros menos, mas o Brasil tenta buscar de uma forma objetiva um diálogo efetivo com todos eles. Eu poderia citar que a operação do Brasil em Moçambique, através da Vale é importante, a operação do Brasil em Gana com uma instalação, uma base da Embrapa também é relevante. Outra ação importante do Brasil no continente africano é respeito aos investimentos feitos no Quênia, na Etiópia. Então dá para nós identificarmos que o Brasil cada vez se aproxima mais daquele continente.